O que é o CISB Brasil? Muita gente é a utilização do CISB na pecuária. Eu converso agora com o doutorando da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Amarildo Pedro da Silva. Obrigado pela sua participação. A utilização, então, na pecuária tem uma versatilidade muito grande. Fala um pouco dessa estrutura. Exatamente. A utilização dela, tanto pode ser para grãos secos, para armazenagem, para estocagem na fazenda ou nas indústrias. E a gente tem utilizado muito ela na pecuária hoje em pequenas propriedades ou grandes propriedades. Isto mostra que o Silobolsa é uma ferramenta para o produtor economizar, para o produtor ter uma melhor conservação de silagem dentro da sua propriedade e diminuindo seus custos. E tem uma variedade muito grande na utilização da silagem, que pode ser cana. Quais são as utilizações? Nós podemos utilizar tanto para conservar milho, milheto, cana, capim, silagem de grão úmido também ou de grão reidratado. Todos esses materiais que têm um custo relativamente elevado para o produtor, quando nós colocamos eles dentro da bolsa, tem uma melhor conservação do que das outras formas de conservação de silagem. Agora, o que gera muita dúvida é o seguinte. No sistema convencional de fazer uma silagem, é a prática da compactação para a fermentação anaeróbica. E como é que fica essa compactação no sistema Silobolsa? Com o Silobolsa, é utilizado máquinas que já fazem a própria compactação através de freio ou através de um cabo de aço que faz um efeito contrário da máquina com o enchimento dela e vai dar uma excelente compactação e dando assim uma fermentação mais adequada e fechando totalmente hermeticamente o silo. É o mesmo equipamento utilizado no armazenamento de grãos? Não, é uma máquina diferente. Essas daí são máquinas que têm uma recepção que pode vir direto da caçamba, de uma caçamba que é colocada a silagem ou diretamente do vagão forrageiro. São máquinas diferentes. Relação custo de uma para a outra, do grão para a silagem? As máquinas que fazem o grão úmido, ela fica um pouco mais cara porque ela já tem um esmagador que é utilizado para esmagar um grão e a máquina que recebe a silagem. Se ela for uma máquina pequena, ela é o mesmo preço de uma máquina pequena para grãos. Agora, uma máquina para receber a silagem de um silo grande de nove pés, ela é um pouco mais elevada o custo dela do que uma máquina para colocar o grão. É uma tecnologia que pode ser utilizada pelo agricultor familiar, então? É uma tecnologia que pode ser utilizada desde o pequeno produtor até grandes confinamentos. E a relação de custo com o sistema convencional de silagem, por exemplo? O custo do silobolsa e desse tipo de prática, que é o embutimento da silagem dentro da bolsa, ela ainda é um pouquinho mais cara do que o sistema tradicional, que é o de superfície ou o de trincheira. Só que, em compensação, você tem muito menos perdas. São quase irrisórias perdas e você tem muito menos mão de obra e uma qualidade muito melhor do material colocado dentro da bolsa. Maravilha! Quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado! Muito obrigado e eu que agradeço, Pacheco. Obrigado! De Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto